Olha só, a exportação total de arroz deve atingir quase 2 milhões de toneladas até o fim do ano, dados aí da Bia Arroz. Então, quem traz mais detalhes da produção de arroz em barques é o Alexandre Velho, que é presidente da Federa Arroz, Federação das Associações de Arrozeiros, lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Simone, pelo espaço, estou à disposição. Agora, Alexandre, essa projeção aí desses embarques do arroz em casca estava dentro, então, do esperado ou sofreu alguma mudança? Não, realmente a expectativa foi superada e isso se deve principalmente a uma questão da diminuição da concorrência com relação ao arroz americano. A exportação de arroz brasileira, ela está totalmente aí ligada a esta questão dos Estados Unidos, que vem diminuindo a área de arroz, vem também atendendo outros mercados e, consequentemente, tem oportunizado ao mercado brasileiro uma exportação maior. E também a influência deste número está totalmente ligada, Simone, ao México, que está nos comprando um grande volume de arroz. Isto já era esperado em função de um preço melhor que hoje tem no mercado brasileiro e também de uma qualidade muito superior do arroz, principalmente do arroz gaúcho. E a Federa Arroz vem trabalhando com o mercado mexicano, vem intensificando as conversas com os agentes das indústrias, enfim, de todas as indústrias mexicanas. E estivemos, inclusive, o ano passado participando da expoantagem em Guadalajara. Então, isso é reflexo de uma questão de preço, de qualidade e de necessidade cada vez maior de um mercado que importa de 800 a 1 milhão de toneladas a ano, que é o caso do México. Então, preço, qualidade, mais mercados. Aproveitando aí que você citou o México, Alexandre, então um esforço maior para abrir mercados. E o México, como você falou, recentemente fez esse pedido de 30 mil toneladas do cereal com casca, né? Então, é o mercado que está se movimentando, é isso? Correto. O mercado está se movimentando e o mercado está provando a qualidade maior do arroz brasileiro. Isto já ocorre com outros países que valorizam a nossa qualidade, como, por exemplo, a Costa Rica e também o Peru valorizam muito a qualidade do arroz brasileiro. E o México, por ser um grande mercado e por estar acostumado, na verdade, a consumir uma outra variedade de arroz, que no caso dos americanos é o arroz híbrido, como aqui se planta o arroz agulhinha, tipo 1, é um arroz de qualidade bem superior ao americano, com um rendimento maior de panela e também um preço americano mais alto, está proporcionando, então, esta exportação bastante significativa. Os americanos estão comprando aí o arroz brasileiro, o agulhinha, tipo 1, e eu queria saber também da Federa Arroz, como é que está esse acordo comercial aí com o México? Porque eu sei que vocês andaram solicitando aí para o governo um acordo melhor aí com o México, é isso? Perfeito. Eu estive reunido com o ministro Marcos Montes no dia 5 de outubro passado e colocamos ao ministério a necessidade que o Brasil tenha um acordo comercial com o México. Atualmente, nós não temos este acordo e nós ficamos dependendo, muitas vezes, de uma diminuição da tarifa de importação, do imposto, melhor dizendo, por parte dos mexicanos e, ao contrário, então, por exemplo, do Uruguai, nossos vizinhos aqui do Mercosul, que têm um acordo com o México e isso proporciona, então, uma competitividade bem melhor aos uruguaios. Isto foi colocado, então, ao governo brasileiro, nós estamos trabalhando o assunto e também, não só com relação ao México, mas outros mercados, nós queremos entrar no Panamá, até pela questão de logística e pela proximidade que o Panamá tem de diversos países ali da América Central. México, Panamá, a lista é grande aí para mandar o arroz brasileiro para fora. Agora, manter, então, o ritmo dos últimos meses para chegar a esse número que a gente falou lá na frente de embarques, Alexandre? Sim, sim. Atualmente, o número de janeiro a outubro já está próximo de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil toneladas. Então, nós podemos aí chegar aos 2 milhões de toneladas. E eu quero deixar aqui um recado também importante ao consumidor, dizendo que isto é necessário. O produtor de arroz vinha vendendo arroz abaixo do custo de produção, somente agora que chegou em níveis minimamente aí, superando o custo, sem falar que o custo desta próxima safra é mais alto ainda. E o arroz continua sendo, dentro da cesta básica, Simone, um produto acessível, um produto que teve deflação nos últimos seis meses e o quilo do arroz custando entre R$ 4 e R$ 5. Realmente, uma família aí que consome arroz todos os dias da semana não gasta mais do que R$ 20 por mês com o arroz. Então, nós temos aqui valorizar esta cultura e o Brasil tem um produto de altíssima qualidade, reconhecido mundialmente, livre de resíduos, atestado pela Anvisa. E é necessário que a gente possa trabalhar aí questões estruturais, e nós colocamos isto ao Ministério, questões estruturais para impactar numa diminuição do custo para que esse produtor possa, então, continuar produzindo este arroz de alta qualidade. Porque os custos ainda estão altos, Alexandre, interferem ainda a rentabilidade do setor, é isso? Com certeza. Este aumento de custos previstos para esta safra, para te teres uma ideia, nos dois últimos anos, o custo de produção do arroz aumentou, em média, 60%. Então, hoje, o mercado interno está pagando em torno de R$ 80 a R$ 82 ao produtor, e isto é exatamente o custo de produção médio, em torno de R$ 80. E quando eu olho a próxima safra, ou seja, a safra R$ 22, R$ 23, que nós estamos plantando agora, eu tenho um custo de R$ 85, R$ 90 a saca. Então, isto mostra que, realmente, esta referência da exportação, ela traz um equilíbrio ao mercado e faz com que tenha, então, uma leve reação no mercado interno, remunerando, então, minimamente os produtores, um pouco acima aí do custo de produção. Alexandre, a gente até já noticiou aqui, através de vocês aí, que é uma busca cada vez maior aí dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, de buscar outras alternativas mais rentáveis, aí a gente já falou aqui, plantio de soja, milho, não é? Perfeito. Para te terem uma ideia, a área de soja em áreas de arroz vai chegar aí aproximadamente a 500 mil hectares este ano. No ano passado, plantamos 400 mil hectares, e isso mostra, então, que o produtor de arroz vem se reinventando, ele vem buscando alternativas, eu mesmo já planto 40% da minha área com soja, e isso é necessário, porque a soja tem uma rentabilidade, um resultado econômico melhor do que o arroz, e o produtor, ele tem que buscar alternativas, e quando eu tenho esta rotação de culturas, eu melhoro a fertilidade do meu solo, aumento a produtividade, e, consequentemente, eu posso, então, enfrentar este alto custo de produção. A gente já encerrando, fala para a gente aqui do Agrotard, como é que está, então, o desenvolvimento aí das lavouras de arroz no Rio Grande do Sul neste momento? Olha, a lavoura vem se desenvolvendo bem, nós estamos aí nos aproximando de 75%, 80% da área plantada já no Rio Grande do Sul, a melhor época de se plantar é realmente o mês de outubro, a partir do mês de novembro nós já temos uma diminuição de produtividade, e a área deve ficar, está se confirmando uma área menor do que a intenção de plantio, que inicialmente era de 862 mil hectares, lembrando que o ano passado nós plantamos 960 mil, então é uma diminuição de 100 mil hectares do ano passado para este ano na intenção de plantio, e a área, a se confirmar nos próximos dias, deve ser menor ainda, e isso é reflexo desta falta de rentabilidade do setor arrozeiro e reflexo também de que os produtores vêm migrando para outras culturas, como a soja, o milho, também intensificando a pecuária. E também o trigo, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, já está sendo plantado em áreas de arroz e muitas vezes esse produtor que vai para a soja, para o milho ou para o trigo, ele acaba não voltando para o arroz porque obtém normalmente uma rentabilidade melhor nas outras culturas. É por isso que nós temos que enfrentar estas questões estruturais para mantermos na atividade este produtor que vem aí trazendo segurança alimentar com relação ao arroz no mercado brasileiro. E Alexandre, o clima chega a interferir neste momento aí, a produção? Não, ainda não está interferindo na produção, nós estamos com um clima dentro da normalidade, algumas regiões um pouco menor o índice de chuvas, como a fronteira oeste, mas são notícias ainda que nós temos que aguardar para o fechamento do plantio, então a projeção mais correta com relação à área final. E aí sim podermos olhar no médio prazo uma projeção para o mercado na próxima safra. Obrigado, Simone, pelo espaço. Um grande abraço, bom programa. Obrigada. Eu conversei então com o Alexandre Velho, presidente da FederaRons. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade com a gente, viu, Alexandre? Obrigado, um abraço. Obrigado.